O candidato a governador de Minas Gerais, o senador Antônio Anastasia do PSDB esteve em Nova Lima na tarde desta segunda-feira para cumprir a agenda de campanha e apresentar suas principais propostas entre elas, a dívida do Estado com os municípios mineiros Em primeiro lugar, nós temos que pagar o que o governo do Estado deve aos municípios A dívida hoje passa de 8 bilhões de reais É um valor imenso, lamentavelmente o atual governo com desrespeito e descaso com as prefeituras não pague esse valor que é devido aos municípios O encontro aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima e contou com a presença do prefeito Vitor Penido, o vice João Marcelo os candidatos a deputado estadual João Vitor Xavier, Gustavo Corrêa e Wendel Mesquita o candidato a deputado federal Marcelo Aro, membros do partido além do presidente da Câmara José Guedes, os vereadores Tiago Tito, Álvaro Azevedo, Wesley de Jesus e Boi e os eleitores de Nova Lima O encontro foi uma excelente oportunidade do senador Anastasia vir a Nova Lima apresentar suas propostas de governo, apresentar os desafios que terá à frente do governo do Estado e eu tenho confiança que a vitória do Anastasia será uma vitória para Minas Gerais e sobretudo para Nova Lima O prefeito Vitor Penido também lembrou dos desafios que esperam por Anastasia caso ele seja eleito nestas eleições Nenhum mineiro pode esperar que com seis meses, um ano, um ano e meio ou dois anos que consegue sair dessa crise que nós estamos vivendo hoje É um número de mais de um milhão de desempregados empresas não tem nenhum incentivo para poder trabalhar para se instalar em Minas Gerais em razão da alta carga tributária, não é isso? Então nós vamos ter aí realmente um período grande aí de dificuldades Isso aí serve não somente para a população, mas para todos aqueles que trabalham que dependem do Estado Anastasia aproveitou a ocasião para falar das obras inacabadas na estrada de terra que liga Nova Lima ao município de Sabará Tão logo nós tenhamos as condições financeiras de equilibrar o Estado com o pagamento dessa dívida com os municípios e pagar em dia o servidor de público nós vamos concluir obras inacabadas como essa que estão na lista de prioridades e aí certamente com a volta da credibilidade do Estado nós vamos levantar recursos para fazer essa obra